E aí, pessoal, beleza? Bom, hoje tô aqui pra mais um vídeo da série de Genshin Impact. Vamos continuar, né? Se você quiser ver essa série desde o início, eu vou deixar o card aqui em cima. E, se puder, se inscrever no canal e ativar o sininho ajuda demais. Beleza, pessoal? Vamos lá, então? Vamos seguir. No caso, temos prêmios aqui pra pegar. Aqui também. E vamos seguir a missão principal aqui das Paris, né? A gente fez algumas coisas no vídeo passado com relação a essa missão que a gente teve que fazer, que bloqueou essa, né? Aí a gente fez algumas coisas e agora desbloqueou. Vamos voltar pra missão principal, tá bom? Vamos lá, então? Caravana da moralidade, conforme a luz do caravana mostra. Vale com o Zurvan. Vá até a Zurvan para obter a coroa e você poderá sair coletando a grande canção de caravana. Então, tem um ponto de transporte aqui perto. Bora lá. Nós salvamos as duas Paris que vão nos ajudar. Então, agora a gente pode falar com a primeira Paris, que é a Zurvan. E aí, mulher? Voltei. Eu acredito que você me verá sob uma luz diferente agora, né? Paimon acha que é mais certo dizer que nós salvamos juntos. Você fala demais. Eu também estava planejando levar você para a posição de Patati. Mas se você vai ser tão mesquinha, parece que devo reconsiderar minha decisão. Ih, Paimon, você ferrou. Eu sou Patati. Me respeita. Quem é que quer ser Patati? Quem é isso? Enquanto possa parecer estranho dizer isso, eu acredito que eu e o meu Patati somos a mesma raiz e tronco. Indivisíveis. Paimon não vai gostar disso aí, não. E assim como os heróis das lendas devem ter muitos ajudantes, as obras do meu Patati também contarão para minha glória. Pois, como uma Paris que fará uma obra suprema, eu não farei algo tão tolo como roubar os créditos do outro. Ah, tá. Imagine. Você nunca faria isso. Patati, sinta-se à vontade para adicionar seus feitos ao hino, pois meus grandes feitos parecerão ainda maiores por isso. Nós parecemos mesmo estar levando isso um pouco longe demais. Isso mesmo. Estamos acostumados com você falando assim. Assim. Calma. Estamos acostumados com você falando assim. Soluço. Mas Urvan não está bem ali olhando para nós como se fôssemos um bando de idiotas. Então falaremos de coisas sem relação. Assim como concordamos antes, anciã. Você pode me dar a coroa agora. Mas eu não posso enterrar a coroa. Vai voltar com sua palavra. Agora a coroa é o símbolo do reconhecimento de caravana, como poderia ser entregue baseada em caprichos. Entre as incontáveis partículas de caravana criadas pela ave divina transformada, apenas nós fomos abençoadas com inteligência. É assim que conseguimos nos comunicar com as consciências remanescentes dentro do negócio aí e guiar o poder de caravana. Mas nem todas as pare podem possuir tal autoridade e fez isso à toa. Apenas as guardiãs do fornecimento, aquelas que se provam sucessoras dignas, têm coragem de realizar este desejo, podem ganhar a coroa. Venha, então. Ore junto comigo ao invencível caravana. Se você for reconhecida, nossa própria deusa concederá a coroa. Jurvan recita as palavras de um antigo hino e Soluço se une a ela. É como se milhares de pássaros cantassem de uma vez e como se cem flores respondessem. Será que ela vai ser digna da coroa? Olha, ganhou a coroa. O que é isso, hein? Thumb também ganhou uma Thumb. Agora sim. Pare com o Jurvan. Vamos ver. Então a coroa apenas cresce da sua cabeça. Bem, isso não foi como planejamos, mas acho que se você tem sua coroa... Mas acho que você tem sua coroa. Você parece muito mais confiável do que antes. É claro, eu sou a heroína destinada, afinal de contas. Agora eu só preciso me oferecer como sacrifício. Lá vem a alugância. É, brincadeira. E lá vai você, é. Mas já que você tem a coroa, até agora podemos ir encontrar a grande canção. Encontrar a grande canção. Vamos se lembrar que... Nasejuna... Disse... Precisaremos coletar grandes canções o suficientes se quisermos fazer aquele ritual. E então poderemos passar pela escuridão. Mas quem sabe se... Podemos confiar na palavra dele. E aquele cara tá meio estranho, né? Esse é o ritual... Shinvat. Esse é na je... Barulhese. Barulhese. Esse é na jejuma... Na jejuma. Que você fala... Ele é da ordem dos céticos. E pensar que o humano se lembraria desse ritual. Achei que havia sido perdido. É um bicho aí gritando aí. Uma vez eu atravessei junto com heróis humanos através da escuridão com o ritual. E limpei as impurezas que manchavam a árvore. Parece que ele não estava enganado então. Mas quando isso aconteceu eu fui a única que pessoalmente usou caravana para reparar o silo. Mais tarde fui eu quem dividiu caravana mais forte em cinco grandes canções. Então eu usei para purificar a terra. Mas ela fez o ritual e tudo mais e ela não precisou se sacrificar, né? A ordem dos céticos é esse bicho aí, ó. Não deveria ter conhecimento da existência das grandes canções se eles confiassem apenas nos seus registros tradicionais. Talvez na jejuna apenas seja muito interessado em pesquisar documentos. Talvez existam alguns documentos que ele achou em algum outro lugar que você não sabe. Isso faria ele ser mais suspeito ainda. Do jeito que entendo realmente existem outros que estariam interessados na grande canção. Tanto faz com você que acredito que assuntos tão irrelevantes não devem ser obstáculos. De qualquer forma, Soluço acabou de conseguir a coroa e não consegue coletar caravana o suficiente. Se desejamos fazer o ritual, precisamos do poder da grande canção. Naquela época, depois que eu afastei os monstros que tinham invadido nosso oásis, a canção foi espalhada pela terra. Apenas uma foi escondida por mim nas águas do lago, escondida para uma necessidade futura. Agora que Soluço obteve autoridade, você pode ir pegar essa primeiro. Tomara que o jogo indique, né? Marque o local, né, jogo? Quanto ao resto, você precisará procurar por conta própria. É brincadeira. Não as deixe cair em mãos erradas. O jogo tem que marcar, velho. Eu também gostaria de pedir que cuide de Soluço. Embora ela tenha obtido conhecimento, receio que sabedoria e inteligência nunca foram um pré-requisito para se tornar um herói. Chamar de burra? Salve Edivaldo, do novo meu parceiro. Ó, Val, Lago, Sonata. Tá ali. Pô, não tem que equipar a moella não? Pera aí. Ela saiu por causa da coroa? Pronto, é ó. Ela, hein? Bora. Que planta diferente, hein? Nunca vi. Flores Sunata. A flor Sunata é a flor criada pelas Pari. Quando corrompida pelo poder da escuridão, a flor volta ao seu estado de bruto. Toque com Soluço para purificar. Assim, flores poderão desabrochar. Algumas flores com cores diferentes precisam ser completamente purificadas em um limite de tempo. Ou de uma forma específica. Tá. Então, vamos lá. A gente pega ela aqui. Purifica. Assim. Desce. Ah, lá foi. É, se eu chegar perto. Ó, ó. Isso. Isso é puzzle? Isso. Ah, olha. Fez um olho. Parece um olho. Um desenho. Nada mal, Soluço. Você realmente fez a área recompor sua vitalidade. O poder da Pari são fascinantes. Você está se assustando à toa. Meus poderes são mais do que suficientes para facilmente resgatar a flor. A corrosão obscura está se expandindo. E essa flor não é nada além de uma de suas muitas vítimas. As outras flores não foram poupadas. Cefana deve estar em bastante desespero no momento. Essa Cefana, que você mencionou, parece ser uma pare legal que trabalha bastante para curar as flores. Vamos ajudá-la. Eu acho que isso serve como distração adequada do meu grande trabalho. Nesse caso, te peço que cuide das flores. Tá. Eu cuide. É puzzle, né? Isso aí eu faço... Para não cuidar a missão para cá. Tem uma coisa que eu não tinha. Flores, atairão, efeméridas, angrita. Que é esse negócio dourado, né? Use o personagem para controlá-las. Soluço pode usar seu poder para coletá-las. Antes de direcioná-las às flores e revitalizá-las. Bora, então. Be a road, meu parceiro. Vá ao lago. Eu quero isso e eu quero aquilo. Ah, eu quero. Primeiro isso. Não pode usar aqui. Tá, vamos lá. Pegamos. Bora. Então. Tem um negócio aqui em cima que eu quero. Be a road, meu parceiro. Não falou be a road. Ali, ó. Isso eu quero. E a missão está aqui. Ainda tem que fazer, tá vendo? O negócio da flow de novo. O mesmo sinal, ele me show. Ah, é aqui dentro. O momento está aqui pela primeira vez, hein? Ou não? Eu não entendi aqui não. O logo, ó. O que é isso aí? Tem algo estranho vindo daquele lago. Isso é uma grande canção de caravana. Na verdade, parece um caravana fofinho. É bem maior do que todos caravana. Talvez deveríamos chamar de grande caravana. Paimon não achou que algo tão fofo poderia ser tão bom em limpar as impurezas. Nós temos outra fofinha poderosa ao nosso lado, não temos? É agradável de se ouvir. Essas palavras não são. Mas aceitarei como elogio a minha majestade. Mesmo assim. Tanto faz. Tô nem aí, mulher. Ó. Grande canção de caravana. Grande canção de caravana é a manifestação física do poder de caravana. Coletado e unido pelas primeiras parem no mar das flores. Usado para purificar a terra das impurezas. O poder de caravana cria uma barreira nessa área. Somente uma pare com a coroa pode as tocar e coletar. Ao revelar seu poder, soluço, portanto, portando a coroa, poderá coletá-las. Então, aí tem esse escudo. Se eu tivesse a soluço sem a coroa, ela não pegaria. Então, agora eu posso vir aqui ela com a coroa. Apertar o Z. O Z não. A letra E, burrão. Eu esqueço. Pronto. Um grande caravana já foi. Agora só pisamos só. Espera um momento. Não sabemos onde o resto está. O jogo se marca estranho. Ah, muito obrigado. Fico nervoso de verdade quando o jogo não marca. Ah, isso aí eu fico. Você está duvidando do meu julgamento? Cara, ninguém está duvidando de você não. Mostra logo onde está o trem. Bem, isso é diferente do assunto de Tambor. A localização não foi encontrada consultando as tradições, mas através de estudos de Nazuraya. Tirando aqueles que estão presos dentro das ruínas, eu pessoalmente chequei os outros. Senão haverá erros. Estou segura, flutuante. Estou destinado a ser guardiã. Eu cometeria tal erro? Bora. Ah, teste de reação é... Mostra onde é que está o trem logo, mulher. Aí está marcado. É isso aí, ó. Está ali. É isso aí. Marca que eu vou. Explorar o mapa. Depois eu vou explorar. Vou explorar e muito. Vou explorar até acabar. Quando fazer a missão diária. Fala em gol, Nazejuna. Ele está aqui. E aquele local que a gente já passou por ele antes. Cara, fala comigo. Eu já tenho a coroa, então eu já tenho a coroa. Sua forma presente é uma das mais surpreendentes. Exubando a sua poderosa forma. Sei em meu coração que você deve ter sido coroada. Não se espante. Este era o meu destino. Tal majestade é apenas o esperado da honrada emissária. Mas que obterá a grande canção e extinguirá o sinal de apuxa. Se as palavras são adequadas, as serem adicionadas aos meus hinos. Nazejuna ainda é quem sempre foi. Paiwa não tem certeza como se sente sobre isso. Esse cara é esquisito. Ele falou uns negócios lá. Não sei não. Vocês também merecem meus agradecimentos. Embora seus esforços não sejam nada além do brilho. Resultante do incrível trabalho da nossa emissária. Seu trabalho em ajudar a senhorita Soluço a obter a coroa não será ignorado. Não foi assim que aconteceu. Mas vamos entender isso como um jeito de dizer. Obrigado. Agora precisamos procurar a grande canção e poderemos realizar a tal esperada cerimônia. Falando da grande canção, é algo que tem muito a ver com o destino da nossa ordem. Jurvan não disse que a ordem não deveria saber sobre a grande canção? Sim, realmente é verdade que os rituais antigos pararam de ser passados entre gerações. Se eu tivesse confiado apenas em nossas tradições, suspeito que até mesmo o ritual estaria envolto em mistério. Mas eu consegui acesso a uma árvore. Há uma enorme quantidade de documentos perdidos de um grande estudioso. Foi de onde aprendi sobre a canção. Aqueles documentos registraram várias coisas que os hinos tradicionais da nossa ordem sequer escreveram. Também foi assim que comecei a expirar pela reforma da nossa organização. Isto ajuda muito. Suas tradições já são bem suspeitas. Então como poderemos confiar nesses documentos? Até onde sabemos, eles podem ter vindo do nada. Chega. Esses meros detalhes não merecem serem escritos em minhas canções. Se você deseja dizer a verdade a partir da mentira, então vamos ver com nossos próprios olhos, ao invés de ficarmos discutindo. Se eu não me oferecer logo como sacrifício para salvar a terra, aqueles que vierem depois de mim podem acabar lendo esses textos e achar que eu era um espírito negligente. Eu não acredito que alguém teria pensamentos tão desdenhosos. Eu acho que Soluço quer que nos apreciemos. Quando o pai me virou tradutora dela, e pensar que você entenderia melhor meus pensamentos, já que é sua ordem, parece que você obteve uma das grandes canções. Isso é bom. Embora eu não tenha ido para essas ruínas, estou tão familiarizado com elas quanto esse acampamento. Grande canção, principalmente depois desse esforço. Cara, fala logo o lugar aí. Cala a boca, cara. Bora. Procure a grande canção. É aqui. É aqui. Não é isso aqui não. Mano, o jogo. Calma. O jogo vai marcar, eu tenho certeza. Ó. Tá, ok. Ok, tudo bom. Então vamos lá, ó. Tem três grandes canções. Vamos nessa aqui. Grande canções da caverna. É o mesmo texto sempre. Tá, aqui é na catacumba. Bora. Ah, a gente vai entrar ali. É o Zé que tá aqui dentro, mano. Se tiver aqui dentro, uma árvore vai ser top. Selo Anlita Estranho. Esses selos estranhos parecem ter sido criados pelo poder Anlita. E após sua luz guiar a coroa, poderá usar seu poder temporariamente para os eliminar. Mantenha a pressionada habilidade para fazer ela parar no local. Isso deve ajudar a progredir. Ok. Então a gente vem aqui, aperta a letra Z. Mantenha pressionada a letra E. Aí ela vai ficar travada aí. A gente passa. Boa solução. Parabéns. A gente pega ela aqui de novo. Entra. E pega a segunda canção. Ó. Não é rápido, hein? Não é rápido. E na área aqui dentro, não, gente? Nenhum... Um cílio, maluco? Bom. Outra está ali. Tá. Flor do luto. Vou pegar, porque ela deve ser importante. Eu já peguei várias dessa flor. Deve ser importante. Opa. Dá pra descer ali? Vou descer depois, hein? É, a letra E. Agora? Deixa eu só desir aqui pra ver o que tem aqui. Deve ser uma nova entrada pro mesmo lugar lá. Eu nem queria entrar aqui mesmo. Eu preciso do negócio verde, não? Então tá. Bora, galera. Falta mais um só. Que é... Liruda. Tá ali. Bora. Ih, eu acho que eu vou entrar naquela cavernona, hein? Eu acho que é ela, finalmente, hein? É ela, hein? Ó. Ou não? É, ela sim, meu parceiro. Finalmente eu vou entrar nesse trem gigante aí, ué. Tava curioso. Ó, bala dela, é o louco, ó. Eita. Vou ficar esperto? Que vai que ali dentro tem... Tem uma árvore. É isso. Ó, tem um posto de teleporte. Olha só. Então o lugar aqui é grande, hein? Ponto de teleporte aqui, meu pão. Pera aí, ué. Uia? Agora sim. Então, pera aí. Uma aparentada das ruídas subterrâneas. É o olho dos gigantes das ruídas? Olha, aqui tem aqui mesmo. Ah, garoto. Pera aí. Ai, tu cai não. Calma. Mano, será que esse aqui é o último? Nossa, mano. Tem aqui dentro mesmo? Tomara que seja o último. Porque eu peguei um monte. Peguei um montão. Se for o último, eu vou me perder. O que eu tenho que fazer, moé? Fala comigo. Podemos ajudar? Todos se perderam. Se pudesse voltar e ficar junto... Tem que ir. Encontre se vai... Ah, tá. De boa. Tem um aqui. Tem um aqui. E o outro. Tá lá em cima. Pronto. Gostou? É nóis. Eu acho que... Não, acho que eu não fiz não, hein? Ih, rapaz. Ainda falta ainda, galera. Nossa. Perrota. Tomara que eu ache em outro local igual esse aqui. Que eu não entrei ainda. Queimado. Eu peguei tudo quase, velho. Se falta alguma ainda. É brincadeira. Innecessário. Isso é o que eu pensei. Bora. Eis que se aproxima o momento do destino. Esse cara tá com um plano. Ele tá com um plano... Escondido. Eu quis dizer que se abrimos essa porta, ganharemos acesso às ruínas. Essa é a minha primeira vez entrando nas ruínas de Dari. É tão impressionante assim que eu esteja animado? Você pareceu tão confiante que pai me achou que você tinha explorado muitas ruínas. Bem, eu não posso dizer que explorei elas pessoalmente. Mas, como essa cópia de nota de investigação de René... René, escrita por um excelente estudioso da história antiga, é como se eu estivesse lá. René? Você nunca ouviu falar dele? Eu achava que só alguém confinado no deserto distante, como eu desconheceria um estudioso tão brilhante. Essas notas contêm vários registros deixados pelo povo de Dari. Segundo o autor, ele descobriu um conhecimento que ultrapassa os imortais nessas ruínas. Está ficando cada vez mais difícil acreditar nisso agora. Deixando-os de lado, agora que temos as notas, entrar nas ruínas não deve ser um desafio. Se você não acredita em mim, vamos fazer um teste. Por exemplo, para abrir este mecanismo, aqui está. Gire as engrenagens para exibir três tipos de runas. Conecte o retângulo ao símbolo triangular na base sem alterar o triângulo. Esqueci tudo já. Deixa eu ver se vendo eu consigo. Gire o dispositivo para mudar o código exibido nele. Quando o código for exibido corretamente, o dispositivo será desbloqueado. Ok. Deixa eu ler de novo. Ele deve falar, né? Fala aí, cara. Gire as engrenagens para exibir três tipos de runas. Conecte o retângulo ao símbolo triangular na base sem alterar o triângulo. Conecte o retângulo ao símbolo triangular na base. O símbolo triangular na base é aqui. Então aqui tem que ter um retângulo. Isso é um quadrado, não? Isso é um retângulo? Se ela entrar é maluca. Deixa eu ver aqui, peraí. Conecte o retângulo ao símbolo triangular na base sem alterar o triângulo. Cara. Triângulo triangular na base. Ah, fala. Não tem dito muito não, mas dá bom. É isso aí, a resposta. Fala de mim, rapaz. Eu sabia que eu ia conseguir. Ou se está parecendo... É que a gente está dentro do gigante da ruína, né? Se quer um gigante da ruína. Ou é uma porta bem parecida a uma base que construía eles? Sei lá. Olha aí. Parece que finalmente chegamos ao coração das ruínas. Agora, como eu sou quem mais pesquisou sobre as ruínas, permita-me contar tudo sobre este lugar. Segundo as notas, este lugar costumava ser uma área de experimentos onde o povo costumava realizar pesquisas. A grande canção que estamos buscando está na parte mais profunda. Se queremos chegar lá, primeiro precisamos... Diagrama preso em algumas notas. Tem várias setas indicando. Temos que ligar a energia, é isso? Aí, ó. Aqui, ó. Tem um negócio lá no fundo. Tem um aqui também. Temos que pegar essas energias e conectar para gerar energia. Acho que é isso. As rotações podem ser lidas. Este diagrama foi desenhado por mim com base no mapa. Deixado por Kênria dentro das ruínas. Enquanto as informações nas ondas da Kênria, caravana, foram marcadas por mim com base nas investigações. Esses seres caravana podem se aprofundar nessas áreas subterrâneas raramente visitadas por humanos. Se não houver um poder desconhecido operando em algum lugar, pode-se supor que eles também tiveram algum tipo de consciência própria em algum momento. Embora a pesquisa sobre caravana esteja apenas começando, considerando que esse poder depende completamente de um ecossistema específico, parece que não deve estar muito tempo nele. Então, esses negócios que a gente pegou verde, a gente tem que levar para esses locais aí. Ou a gente vai pegar mais desses negócios. Você acabou de dizer que veio preparar e já está trabalhando? Construção dessas ruínas é muito complicada. Eu duvido que alguém conseguiu entender os princípios por trás dessas máquinas misteriosas que o povo Dai usava. Deixe-me ver que está. Parece que a nossa posição atual está bem no centro. Para alcançar a grande canção, precisamos ativar todos os mecanismos. É necessário resolver o problema de energia. Embora as pessoas de Dai tenham dito que era possível usar o poder da impureza para operar essas máquinas e dominar os monstros, parece que essas ruínas não fazem isso. Pelo contrário, parece que eles utilizaram uma forma de energia conhecida como azosita. Assim que fala, azosita era retirada da energia alimentar pura antes que se transforme em blocos. Significa que desde que encontremos esse bloco, conseguiremos extrair e energizar os núcleos. Depois disso, os outros problemas serão resolvidos. Se pudermos resolver isso em um simples combate, de pessoa familiar. Na verdade, já não encontramos dispositivos parecidos naquela máquina enorme que operamos naquele outro lugar do Super U. Então você já conhece esse dispositivo? Ah, é aquele negócio lá de energia amarelo, né? Que a gente conecta, né? Ah, então de boa. Já que é assim, vou deixar o trabalho procurar pelos blocos, tá? Este é um conjunto de esquemas que mostra a disposição dessas áreas de experimento. Neste caso, há outras coisas que preciso examinar. Mas, esse cara vai arrumar coisa aí, ó. Se tiver em dúvida, mas, esse cara vai ficar sozinho e vai arrumar coisa. Bora. As coisas extraídas. Acho que não vou nem precisar, porque o jogo tá marcando, velho. Ah. Está aberto, ok. O jogo não mostrou? Uma cut-seriezinha mostrando. Olha o cara. O cara fechou a porta, ó. O cara prendeu nós aqui. O cara está arrumando uma armadilha pra nós, ó. Esse cara... Está arrumando uma armadilha, ó. Ali é um local pequeno. Deixa eu ver o que tem aqui. Ah, ele aqui, ó. Bora, cara. Vem comigo. Olha, pode subir ali, será, hein? Bugzinho do jogo, olha. Eu vou tentar. Olha, quem encontra o bugzinho do jogo aqui? Não parece que tá pra subir? Não, vai, não. Calma. Tenta, galera. Vai que eu sou a primeira pessoa no mundo a fazer isso aqui. Pensaram nisso? Fazer história? Ih, não. Tá fechado. Não tem nada. Esqueçam o que eu falei. Vambora. Ah... Tá, vamos lá. Liga a energia. Vai ter três aqui embaixo? Lógico que vai. Volte para o centro de controle. Ah, o negócio é amarelo mesmo, falei lá. Esconderam aqui. Não há dúvidas de que o ancião da Ode do Céutico estão escondendo o Awaiaó. Apenas com nossa equipe investigativa da floresta, que pude finalmente resolver minhas dúvidas, o reino não pertence apenas àqueles com o sangue de Kenria, mas é a terra-mãe de todos os seres humanos. Segurando firme a essa máxima, meu ancestral, Adora, não pôde suportar ver nosso povo chegar ao fim trágico. E ainda assim, sua dedicação foi recompensada com uma punição injusta, sua reputação manchada, ilegado, estigmatizado. Agora entendo o significado de tudo. Talvez seja como o caderno diz, possamos encontrar o poder que transcenda até mesmo o do abismo, o poder da evolução. Mano, o pessoal dos céticos aí, ó. E o cara lá é dos céticos, né? Tem coisa aí. Tem coisa aí. Ah, olha ali. Quadrado? Tá. Que é a letra E. Que é quadrado? Valeu, carinha. Ele mostrou lá. Ah, boa. Voltei, burrão. O que você está tramando? Sua tribo é esquisita. É bom com anotações. Mas ao julgar pela sua aparência, você deve ter encontrado todos os blocos de energia que precisamos. Já verifiquei e esses núcleos energéticos. Então, estão bem preservados. Agora só precisamos instalar os blocos. Eu achei um só. É um só? É três, né? Estar os blocos. Um. É um só que precisa? Ah, então tá bom. Os núcleos foram carregados. Agora nós deveríamos conseguir ativar o sistema de controle. Eu não estava esperando por isso. Será que é um problema? Parece que precisamos dar uma olhada no centro de controle onde estão os relés. O que é bom é no caminho para a área de experimentos também. O centro de controle fica na direção de onde vocês vieram. Já que esse é o caso, vamos lá juntos. Eu fico de olho nele. É bom que eu fico de olho nesse cara, hein? Esquisitão. Ah, ligou o negócio ali, vocês viram? Aí, ligou. Como eu imaginava, o problema está nesse celeste. A energia de núcleos não está carregando, chegando até eles. Precisamos encontrar um modo de conectá-los. E esses celestes foram todos selados em cristal. Já que as ruínas não usam da impureza como fonte de energia. Não deveria ter chamado a atenção de caravana. A única explicação é que isso foi selado intencionalmente por alguém com a habilidade de usar caravana. Por que fariam isso? Suponho que isso pode ser discutido depois. Agora precisamos usar o poder de caravana para remover esse cristal. Deve haver um pavio contendo o poder de caravana. Você pode sentir também? Mas é claro. Bora, precisamos encontrar o pavio. Tá, vamos lá. Sistema de Controle de Energia As antigas ruínas subterrâneas deixadas pelo pessoal de Carrier dependem do sistema de controle de uma energia misteriosa para funcionarem. Uma série de multiceleas de energia fornecem a energia necessária e algumas partes pararão de funcionar por causa dos efeitos dos cristais. Gire o misturador para mudar a direção da energia. Alguns misturadores que não estiverem fixos ao circuito também poderão se mover em seu percurso. Quando a energia é direcionada ao dispositivo de controle, é possível ativar e utilizar a instalação. Então temos que girar, 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 a energia veio. Tá, vamos seguir por aquele caminho. O que o jogo falou. Isso. Treta. Esse circuito é tão complicado. Ah tá, a energia tá saindo lá, ó. Acho que ela estaria vindo por aqui. Então o Silvio vai me guiar, é isso? Eu não tenho que remover esse gelo? Não é com ela, né? Ah, tá ali um negócio. Peraí. A energia vem de lá. E para aqui. Vou seguir o Silvio, vai. Vou levar o Silvio lá pra cima, né? Ah, um fica ali, ó. Ah, isso aqui vai tirar o gelo lá do negócio, né? É isso. Aí eu levo e tiro o gelo, né? E gira pra lá. Ué. Se eu sair de perto, eu saio. Ligou lá. E goli. E gola. E gola. E vira pra lána. Vira? E me dá aqui. Yala. Mas a gente tem que ligar isso aqui De forma permanente, não? Tem como eu deixar isso aqui? Então tem que ligar pelos dois lados Bom, agora temos que fazer o do lado de cá Vamos lá Liga o auxílio aqui Ah, vamos seguir também O baú Vai ser um negócio aqui também Com o dendroco, tem que pegar O dendroco está fora, parece Então peraí, eu liguei lá Mas se eu virar isso aqui, vai vir pra cá Aí vai levar até aqui Então vamos ligar isso pra ver o que acontece Deixa isso aqui Deixa isso aqui Vem isso pra cá Se eu aperto aqui Não, aqui eu já tinha feito, né? Pra abrir a porta, burro Tá, então pego isso aqui Agora vai dar certo Porque eu vou energizar ali Joga pra cá E joga pra lá Aí eu pego esse Deixo aqui Esse aqui Esse aqui já não precisa mais dele Aqui acabou Tem um negócio aqui Tá vendo? Mas acho que Ou ele tá embaixo Acho que ele tá embaixo Tá exatamente nessa direção Tá embaixo esse tá ali Vamos seguir Ver se tem alguma coisa embaixo Ou em cima, né? Pode estar em cima também Vamos seguir pra cá Aqui é onde a gente tem que ir mesmo? É Ó, a energia foi ligada Vai seguir a energia Aí Abriu essa porta aqui Não, mano Nossa Vai ter alguma coisa aqui Eu de emissária Temos Temo que minha companhia Termina aqui Mano, aí o cara Vai arrumar problema Segundo os textos O caminho adiante É cheio de perigos Nenhum mortal comum Poderia suportar Quando entrarmos Estaremos na área De experimentos É Que o povo Dário Usava Pra testar Suas máquinas Existe até mesmo Um protótipo Não concluído Tem coisa lá dentro Os registros Das minhas notações Dizem que esse lugar Foi fortificado Para suportar O ataque de monstros Estranho, não é? Porque o povo Dário Que ativou o desastre Tem pureza Criou máquinas Para combater os monstros Talvez Que é Não eram monstros A ideia era criar Outra coisa Só que a gente Se transformar em monstros Sei lá Além disso Agora que ativamos Sistemas Os mecanismos De defesa Da área Experimentos Também devem Ter sido ativados A grande canção De caravana Que estamos procurando Deve estar Dentro daquele golem Que golem? Embora eu esteja Frustrado Suspeito que Isso seja fácil Para vocês Permitam-me Que eu aguarde Pelo seu retorno Aqui Realmente É só humano Um pedido Deste é de fato Aceitável Acho que Nasejuma Escorregou No último momento Ainda assim Vamos estar felizes Agora Que vocês Não vão ficar Mais discutindo Então peraí Vai ter treta Aí dentro Mano Aquilo lá É o corpo De um golem Mano O tempo do vídeo Como é que eu faço? Ah Vamos lá Aquilo lá atrás É um golem Olha o que tem ali Ah Quando eu vejo isso Eu pego Rapaz Tá Mano Que ele é um golem Mesmo galera Que ele é a cabeça dele É o chifre Doidão Olha lá Mano Que bicho é esse? Nunca vi uma dessa espécie Não Desse tipo Olha o chifre Ou é só um Um local mesmo Tipo uma sala Mas o cara falou do golem Então o que ele ali Só pode ser o golem Pegar aquilo ali Isso aqui eu quero Tá Bora B-R-O-L-D Mano Isso aqui vai ser esquisito É o robôzão sim Será que é um boss? Tipo um boss Ih Deve ser um boss Sei lá Eu vou energizar ele agora Usar a energia da base E tacar nele Aquele canhão esquisito Emergiu Estão tentando dizer Que a gente deveria Disparar aquela máquina Sua imaginação É mesmo muito fértil Soraya não disse Que esse lugar Teve o sofá original Modificada Para uma área De experimentos Para testar a funcionalidade De máquinas Parece que o dispositivo Que desbloqueamos Antes deveria ser usado Para ativar Essa área de experimentos Deve ser Porque as modificações Não incluíam Desmontar os dispositivos Originais Originais Essa descoberta Nos ajudou E muito Neste caso Neste caso Patati É hora de operar Ativa o canhão Toma então Derrote todos os oponentes Dá para destruir isso Então toma Ele morreu Eu não acredito Ué eu não vi Esses bichos aí Nascendo nada Mata ele agora Quero ver Bastante brincadeira Tá lá ele pulando Tá lá ele pulando Tô gelando ele pulando Então toma Tem que tirar neste aí Valeu mulher Stabilize Patu Soledify E hein parceiro A poxa voltou à vida Acho que eu sei Aquele negócio Que eu peguei Aquilo ali né Aí meio que eu peguei O escudo Então se eu pego Esse aqui ó Ou não Azar agora Tá Por enquanto Tranquilo Tá Rapaz Rapaz O escudo zongle É o capaz A verdade é essa Tá Opa Beleza Beirou Stabilize Stabilize Um canhão pesado Um canhão pesado Encontrado no local De experimentos Nos fundos Das ruínas Foi originalmente Utilizado para testar Algumas funcionalidades Mecânicas E quando é ativado Possui um poder Inimaginável Mire o canhão Das ruínas E ataque o núcleo Do golem Danificado Eficazmente Quando o golem Lançar o seu escudo Destrua os três pontos Em cada canto Tá Meu nariz Tá coçando Bora Eu vou mirar mesmo Top Ai 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 Então toma Ô louco A mira do cara Tá Fala dele Pronto Examine o dispositivo aberto Vou só examinar Isso aqui galera E vou terminar o vídeo Que pra mim já tá com uma hora Mais de uma hora Vou ter que cortar Algumas partezinhas Que não mudam muita coisa Abri a porta Obtenha a grande canção Deve estar por aqui perto Então Olha Tentamos no robôzão Vai aparecer O grande robô Olha Eu gosto Tá Então vem você Você consegue entrar nisso E pega Saia da área Então tira aqui Não peraí Z Nada aqui dentro Tá aí Esse cara tá tramando Como esperado Nem as máquinas Criaturas ruins Foram capazes de te parar Quando você chegou aqui Eu estava assistindo Suas equipes batalhas Então Quando vi que estavam Com grande canção Em mãos Eu corri Bom trabalho Enquanto Estamos nesse assunto Talvez você queira Me dar uma grande canção Para que eu possa guardá-la Esse cara aí Tem um pensamento estranho Dá nada melhor Mas você não fez muito Desde o início Zurvan disse Que não deveríamos Entregar grande canção Assim de qualquer jeito É verdade Carabocara Não dá nada não Podemos descobrir O motivo Dessas grandes canções Cara Esse cara Não dá nada É isso aí Entregou o pedal Ah tá ali Grande canção Encontre a grande canção De caravana final Falta mais uma Então a gente pegou Duas e três mesmo Então ó É esse aqui Que tá ali Mas deixa pro próximo vídeo Tá bom Então é isso É Próximo vídeo A gente segue Falta mais uma Grande canção Somente Esse cara tá tramando coisas É Deixa eu ver se tem conquista Aqui Tem É isso aí Dos pássaros Soluço obteve a coroa Perante os olhos de Zurvan Esse é o meu golpe de justiça Uso o canhão das ruínas Para destruir o núcleo do golem O golem das ruínas Tá aí Então é isso Tá bom Próximo vídeo A gente segue Espero que vocês tenham gostado Se puder Deixar o like Muito obrigado E até o próximo vídeo Tchau